Opa, e aí gente, tudo certo? Eu sou o Geleia e hoje eu tô aqui com um videozinho muito diferente e muito especial que eu vou te mostrar 5 addons aqui pro Minecraft Bedrock, exatamente no sábado eu postei um vídeo aí de 5 data packs lá pro Minecraft Java Edition e muita gente pediu pra eu trazer addons aqui pro Bedrock, então eu resolvi trazer e sabe que addons são esses mano? esses aqui são os addons da minha série de Minecraft Survival aqui no Bedrock que tá rolando, então mano, se você quer assistir uma seriezinha que tá começando muito top, que vai ter muita coisa divertida, na moral, o link da playlist tá aí na descrição, a série promete, vai ser muito divertida, eu vou gravar acho que todos os episódios em live, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e mano, assiste a série que tá rolando, que tá muito da hora, e basicamente os addons que eu vou colocar aqui são os que tão lá na série né, no caso são só 5 dos que tão lá, e basicamente é isso, então deixa um like aí pra eu saber que você tá gostando e vamos lá começar com isso aqui, mas antes de continuar, eu só quero falar pra você que tem a função seja membro aí no canal, você pode me apoiar demais financeiramente, você apoia também deixando o like e só de assistir e compartilhar pros amigos você ajuda demais, mas quem quiser dar uma ajudinha a mais aí mano, vira membro aí no canal ou doa nas lives também pra ajudar, eu vou interagir com você, enfim, tem muitos benefícios, dá uma olhadinha aí embaixo, tá muito da hora. Bom, pra começar aqui eu já vou falar sobre o addon de Cave Update, exatamente mano, tem um addon aqui que basicamente faz a atualização das cavernas aqui no Minecraft, simula né, porque olha só, aqui eu tô num bioma de gelo como você viu lá em cima, e aqui embaixo a gente já tem a Ice Stone, que é uma pedra de gelo basicamente, muito interessante, e se a gente conseguir encontrar uma caverna aqui, eu vou mostrar pra vocês mano, que as cavernas também mudam bastante, tem muita diferença da caverna default do Minecraft, eu descobri isso lá na minha série, e se você quiser ver mais aventuras, dá uma olhada lá, só que agora eu vou procurar uma caverna pra vocês, e já volto aí galera. E dá uma olhada aqui gente, temos aqui este minério, que você deve estar pensando, hum, acho que é um diamante com uma textura diferente né, porém, não é não, isto aqui é prismarino mano, exatamente, ele adiciona minérios novos, muito interessantes, aqui tem mais prismarino e olha véi, fragmento de prismarino, isso aqui é muito interessante, e é adicionado pelo Cave Update addon né, mano, tem muito aqui nas paredes velho, que loucura, olha só essa ravina aqui, cheia de algos, muito louco, mas é basicamente isso aqui, ele adiciona muitas peculiaridades aqui pras cavernas do Minecraft, minérios novos e tal, eu vou deixar pra você checar aí na minha série, tudo que pode acontecer aqui mano, ou você baixa aí também, vai estar aí na descrição, no comentário fixado, todos os links, então dá uma olhada aí, que é muito da hora. E bom mano, em segundo lugar, eu vos trouxe aqui o addon chamado iCreators velho, e sim, você não tá vendo errado, isso aqui é uma baleia, eu acho que é uma baleia né, aquilo ali é uma raia, exatamente mano, temos mobs customizados aqui no Minecraft Bedrock mano, são mobs diferenciados, cada bioma tem mobs diferentes, a gente pode vir aqui ó, nos spawn de monstros, e ver tudo que esse mod, que esse addon adiciona. Aqui no bioma de gelo também, eu tinha visto uma foca velho, exatamente ali ó cara, olha só, isso aqui, isso aqui é uma foca né, é uma foca mano, e cara, muito legal mano, na moral, muito, muito da hora esse addon velho, pra mim, deixa o jogo mais vivo, e não é à toa que eu coloquei lá no meu, na minha seriezinha né velho. Aqui ó velho, é uma planície, ele adiciona aqui os emo, eu não sei o que que é isso aqui, mas é um mob diferenciado também, muito top, e é sério, isso aqui adiciona uma variedade de mobs gigantesca, que você só vai conseguir ver tudo se jogar aqui nesse addon né mano. E bom mano, o próximo addon aqui, é este aqui, tá, não é só isso aqui, ela adiciona aqui um sofá, porém, não é só um sofá mano, ela adiciona também esta caixa aqui ó, a belly box. E a gente pode pegar esses ferros aqui, fazer uma chave, e clicar aqui, e olha só o que que vai acontecer mano, exatamente velho, a gente cria aqui um sofá voador mano, olha só que coisa da hora, eu não sei muito bem como é que ele voa, Ah, é só você olhar pra cima que ele voa, e você pode sair voando aí com um sofá confortável, e olha mano, isso aqui é muito insano velho, é muito da hora mano, eu não sei como que os caras faziam as coisas dessas, mas é muito divertido, e eu não vou ensinar vocês a craftar, aí no link, no site de download, você vai conseguir aprender a craftar certinho, passo a passo, porque é muito complicado, vai muitos materiais, porque, é, não vai ser fácil pra você fazer um sofazão desse bolado né velho, Só toma cuidado pra você, não sair dele no ar, e acabar morrendo velho, mas basicamente, aí ó, esse é o seu sofazão boladão, e a gente pode ter aqui, você pode sair com seus amigos voando por aí, no seu, no seu mundo né velho. E gente, o quarto addon aqui, vocês vão ficar impressionados, porque olha só o que ele adiciona mano, exatamente, ele adiciona um trator aqui pro Minecraft mano, porém a gente precisa de combustível, pra poder alimentar o nosso trator né, Então a gente precisa fazer aqui, biocombustível, daí a gente coloca em uma dessas máquinas aqui, é bem, tem bastante coisinhas que você aprende lá no site do próprio modpack, do próprio addon, Mas basicamente, você consegue fazer combustível com material orgânico, e olha só velho, eu coloquei aqui, o girassol, a gente tem que colocar girassol, e uma vasilha nisso aqui, e depois a gente coloca o óleo numa dessas máquinas aqui velho. Agora a gente tem que vir aqui com óleo vegetal, agora a gente tem que vir com óleo vegetal nessa máquina aqui velho, aqui ó, vou colocar o compressor aqui, aí vem o óleo vegetal, coloco nela, e depois coloco o girassol, pelo jeito né. Não, no caso a gente coloca aqui o material orgânico, pelo jeito ó, aí ela vai começar a trabalhar, e vai virar, vamos ver, o que que ela vai dropar pra gente. Tá, ela dropou aqui, combustível não filtrado, daí a gente vem no filtro aqui, coloca o filtro, e aqui eu acho que vem o girassol né, ou não, ou eu tô muito louco. Será que vai matar orgânico? Tá, a gente tem que vir aqui e fazer o filtro de papel mano, que a gente faz desse jeito aqui, e coloca aqui dentro. Aí agora a máquina vai começar a processar o óleo, e provavelmente a gente vai ter o combustível final né, vamos ver. Prontinho mano, conseguimos aqui o biocombustível, aí é só a gente chegar aqui no trator, e alimentamos o nosso trator, olha só. A gente pode sair andando com ele aqui, só que ele não é só pra andar né mano, a gente pode usar ele pra fazer, no caso, o trabalho das máquinas mano. Aqui a gente tem um arado ó, aí a gente tem que segurar shift e colocar no trator. Aí agora, cara, isso aqui é uma parada incrível mano, me lembra muito aquele joguinho Farm Simulator. E a gente pode simplesmente ir aqui arando as nossas terras ó gente, olha que da hora mano. Depois a gente pode pegar o negocinho que joga água e alimentar com água nossas terras, e basicamente é isso mano né. Dá pra você ter sua fazenda aqui, muito fácil, muito legal aqui, no caso é bom você fazer com um terreno totalmente liso né, pra não ter esses problemas de ficar tipo, não arar alguma coisa, ou arar alguma coisa a mais. Mas mano, na moral véi, eu acho que esse aqui é o melhor de todos pra mim véi, eu acho que ele merece o seu like hein véi. E gente, por último, mas não menos importante, temos aqui um add-on que representa o datapack que eu mostrei na última semana aí. Que basicamente você pode fazer aqui ó, deixa eu ver se eu acerto, acertei, você pode fazer uma query mano. E com esta query você sabe o que ela faz, ela vai minerar uma área de 16 por 16, na verdade eu acho que aqui tem mais, tá bem na real, não tenho certeza. Essa aqui é a grandona, então eu fiz a maior de todas. E ela já coloca aqui os funis pra você, depois você só coloca um armazenamentinho aqui. E pra parar de quebrar, é só clicar aqui ó mano, e ela vai quebrar aqui essa área inteira de uma forma muito da hora mano. Na moral, esse datapack aqui também é uma parada muito legal, com certeza eu vou querer usar. Então, não esquece de passar na minha série que tá aí na descrição, se quiser baixar os datapacks tá aí no fixado, no comentário fixado. E é isso né mano, muito obrigado por assistir até aqui, um beijão, um abraço e até mais!